Oi gente, tudo bom com vocês? Vim aqui hoje no canal explicar para alguns que me perguntaram sobre o replante de cacto, como cuidar, o que fazer após você retirar aquela muda do seu cacto e replantar. Isso é muito importante porque você geralmente tira essa muda sem raiz, tá bom? E corre muito risco de apodrecer. Então tem alguns cuidadinhos que a gente tem que tomar. Vamos lá. Primeiro cuidado é o substrato. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo, um vídeo que eu falo sobre o substrato que eu utilizo. Geralmente, vou resumir aqui para vocês, eu utilizo areia de construção pura. Sim gente, areia de construção pura. Mas também utilizo uma misturinha que vai areia de construção, humus de minhoca e terra vegetal, tá? Então olha aí nos cards ou na descrição do vídeo que eu vou deixar para vocês, tá bom? Eu separei assim para o vídeo não ficar muito longo, tá? Aí dá uma olhadinha lá. Como retirar mudas? Também tem um vídeo muito bom no canal de como você tirar mudas de cacto em geral, tá? Eu ensino como retirar mudas de cacto de rabo de macaco, rabo de gato, de suculentas também, para quem gosta de suculentas. Então eu vou deixar aqui na descrição, no card e no primeiro comentário do vídeo. Dá uma olhadinha lá. Então vamos lá. Se você já sabe o substrato que você vai utilizar e já tem as mudinhas as mudas preparadas para o replante, para plantar suas mudinhas, o que a gente vai fazer? O primeiro mais importante é o substrato, né? Claro. O segundo é ter suas mudinhas, a retirada adequada das mudas e o terceiro é a iluminação. Ó, vou explicar direitinho aqui para vocês. Vou pegar esse cacto aqui que eu fiz ontem, tá? Vou pegar esse cacto aqui que eu acabei de tirar uma muda deles para demonstrar para vocês. Ele estava aqui assim, aí eu torci, como eu ensino no vídeo, e tirei. Esse cacto saiu sem raiz, tá vendo? Essa terra aqui, ela é uma terra boa, tá com um substrato bom, mas eu prefiro plantar ele na terra, ó. Mas eu prefiro plantar essa espécie assim, específico na areia de construção. Por quê? Porque essa espécie aqui, ela tende a pegar fungo mais rápido quando fica na terra muito molhada, né? Fica na terra molhada por mais tempo. Essa espécie aqui, eu já reparei que ela pega fungo mais rápido. Então, eu prefiro plantar ela na areia direto. Tenho vídeo aí no canal, vocês vão ver. A iluminação. Esse tá sem raiz, esse tá com raiz. Por isso é importante, ó. Por isso é importante que cacto com raiz, ele continue tomando o mesmo tipo de iluminação. Então, a gente não pode plantar no mesmo lugar e esperar que elas reajam da mesma maneira, porque essa tá sem raiz. A chance dela desidratar é mais fácil, é mais rápido, entendeu? Então, não pode deixar ela no sol pleno. Essa espécie aqui de cacto, é muito importante você conhecer a espécie que você está plantando, tá bom? Essa espécie aqui, que é conhecida como orelha de Mickey popularmente, vou deixar o nome científico dela passando aí pra vocês, mas ela gosta muito de sol pleno, tá bom? Muita luz solar. Digamos que de seis a oito horas por dia. Tá bom? Então, se deixar aqui no sol pleno, ela pode desidratar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar essa mudinha e plantar ela separadamente no substrato escolhido, ok? Vamos supor que esse é o substrato que eu escolhi, separadamente, tá gente? Aí, o que que acontece? Essa muda, após replantada num substrato separado da matriz, ela vai ter que ficar em outro ambiente. Qual seria esse ambiente? Seria uma meia sombra, tá bom? Um lugar que seja quente, que bata a luz, mas que não seja aquele sol direto, tá? Ela tem que receber uma luz indireta, mas que não seja direto pra que ela não desidrate muito rápido, tá bom? Deixar ela aqui que eu vou replantar ela mais tarde. Aí, vamos para mais um tópico. A rega. Será que essas mudinhas, elas devem ser regadas com frequência? Gente, não, tá bom? Por que não? Porque elas ainda não tem raiz. O que eu recomendo? De 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, tá bom? Já é o suficiente. E não é necessariamente uma rega, tá? Você vai umedecer a terra. Umedecer bem de levinho e sol. Tente não molhar o cacto em si, somente a terra, tá? Umedece a terra bem bonitinho, ou areia, que é melhor pra não dar chances pros fungos, tá bom? Ou de apodrecimento. Uma vez por semana, ou a cada 15 dias, tá? Ou se você notar a terra muito seca. Agora, já falamos de regas, substratos, muda. Agora, vamos para o tempo de enraizamento. O tempo de enraizamento depende, varia de espécie pra espécie, tá bom? Essa espécie de orelha de Mickey, ela é muito fácil de enraizar, tá bom? Muito rápida de enraizar. Ela leva cerca de 7 dias, tá bom? Pra enraizar, pelo menos as minhas mudas levam cerca de 7 dias. Rabo de macaco, ó. Aqui eu vou conferir direto com vocês. Aquela ali é a matriz, olha que coisa mais linda. E essa daqui, eu tirei a muda dela, faz cerca de mais ou menos 20 dias, tá bom? Tava sem raiz. Vamos conferir aqui comigo. Já dá pra sentir que ela tá enraizada. Ó, ó, a terra saindo juntos, tá vendo? Olha aqui, a raiz novinha. Ai, não vai focar. Aí, tá vendo a raiz novinha? Ó, enraizou. Então, outra dica aqui pra vocês. Na hora do replante, quando você for pegar a muda, pra replantar, você coloque uns 2 centímetros da planta debaixo da terra, tá bom? Pra dar mais chance de criar novas raízes, mais raízes, tá? Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, manda um comentário que eu respondo pra vocês, tá bom? Se eu puder ajudar, pode contar comigo. Deus abençoe vocês, fiquem bem, beijos, até a próxima. Tchau!